Oi amores, voltei. Como eu permiti pra vocês no vídeo onde eu abri a caixa da Eudora, eu voltei com o vídeo da revista do ciclo 6. Eu amei essa capa aqui, parece capa de revista, de revista normal, não de catálogo, eu adorei. A gente na primeira página já tem uma promoção que é da máscara Maximize Your Lashes. Ela vai estar de R$24,99 por R$21,99. Aqui tem opinião de blogueira, de consumidor, do maquiador da Eudora, do representante e também de uma revista. Tem opinião aqui sobre essa máscara. Essa máscara é perfeita, né? Se você não viu, ainda tem várias resenhas aqui no YouTube, é só procurar. Aqui tem o perfume Arte, da Eudora. Gente, eu vou assim, ó, eu vou focar mesmo só nas promoções. O resto eu vou passar bem rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Aqui tem uma sugestão de maquiagem. Aqui tem os 2 de sombra da linha Soul, que vão estar de R$24,99 por R$19,99. E o pincel, que ele é um duo, um lado ele é aplicador e o outro lado é para esfumar, de R$26,99 ele vai estar por R$19,99. Dessa linha aqui de maquiagens não vai ter nada na promoção. Aqui também as outras maquiagens da linha Soul não vai ter nada na promoção. Os batons Kiss Me, os batons líquidos com efeito mate e os batons mate também não terá nada na promoção. Aqui são os batons de efeito holográfico e os gloss também de efeito holográfico e luminoso. Não vai ter nada na promoção. Perfumaria Soul e Soul Beach. Soul Radar Berlin. Soul Radar Rio não terá nada na promoção. Aqui é a linha Soul Vanilla Iris Cream Twist. Vai estar na promoção o óleo corporal de R$45,99 por R$34,99. Aqui é a linha Blueberry Mojito Twist também não terá nada na promoção. Aqui é a linha Soul Hi-Fi Twist. Não vai ter nada na promoção. E a Cosmopolitan Twist também não. A linha Soul Blue e Margarita Twist também não terá nada na promoção. Perfume Art Revolution. Perfumaria Art. Não teremos nada na promoção. Os perfumes Voltage e Urban Lovers também não terá nada na promoção. Perfumaria On Man também não vamos ter nada na promoção. A On Man Night também não. O perfume SXS feminino vai estar de R$120,00 por R$89,99. A linha Prelude que vai estar na promoção é o creme hidratante Premium de R$42,99 por R$32,99. Aqui é a linha S e aqui são aqueles acessórios para as horas íntimas. O que a gente vai ter na promoção aqui é o perfume SXS como eu falei lá na outra página. E o masculino também vai estar na promoção pelo mesmo preço de R$120,00 por R$89,99. Aqui são óleos corporais, sais de banho. Não teremos nada na promoção aqui. A Del Colônia Aflorar. Aqui é a linha Aflorar Flor de Maçã Elistia. Teremos na promoção aqui o antisséptico para mãos de R$16,99 por R$13,99. Aqui é a linha Flor de Cacau e Damasco. Nós vamos ter na promoção o sabonete em barra de R$16,99 por R$13,99. E a manteiga hidratante de R$29,99 por R$21,99. Aqui é a linha Atração por Pétalas. Buquê de Freze Violeta. O que vai estar na promoção é o néctar hidratante também. De R$29,99 por R$21,99. Aqui é a linha Buquê de Orquídeas e Íris. Buquê de Tulipa e Atentação por Cítricos também. A única coisa que vai estar na promoção é o sabonete em barra. Da Buquê de Orquídeas e Íris e da Atentação por Cítricos. De R$16,99 por R$13,99. Aqui é a Perfumaria Aflorar. Não teremos nada na promoção. E aqui a Perfumaria Jardim Fascinante de Aflorar também não. Perfumaria Chique. Aqui é a linha Brisas de Eudora. Nós não teremos nada na promoção. Aqui é a Brisas de Eudora de 300ml. Perfumaria Masculina Tripe. E a Tripe Tacaré. Aqui é o Eudora Ciage Realça Cor Shampoo. Aqui começa a linha Neo Etage. Não teremos nada na promoção. Porém, se você comprar o creme esfoliante e mais a loção tônica, vai ficar com 22% de desconto nos dois. Os dois aí de R$70,98 ficará por R$54,99. Aqui é a linha de tratamento, né? Pra diário, pra idades, né? Mais de 30, mais de 45, mais de 60. E o tratamento noturno que é pra todas as idades. O CC Queen. Aqui são os estojos de experimentação. Tem da linha oleosa, linha seca e pele com cravos e espinhas. Aqui é pele mista oleosa, pele com cravos e espinhas. E pra pele normal, a seca. E aqui são cuidados específicos. Nós não teremos nada na promoção dessas linhas. Aqui é a linha de cabelos da Reconstruir os Fios. Não teremos nada na promoção. A linha realça cor. Também não vamos ter nada na promoção. Seu longo liso e define os cachos. Também não teremos nada na promoção. Controle da oleosidade. E aqui são os produtos de finalização pra cabelo. Também não teremos nada na promoção. Aqui também são finalizadores. O que vai estar na promoção aqui é o spray de alta fixação de R$25,99 por R$21,80. Aqui são os desodorantes, Rolom, os antitranspirantes e os em spray. Também não teremos nada na promoção. Aqui também são os desodorantes. Aqui são os masculinos. O que nós vamos ter na promoção é o Absolute de R$21,99 por R$16,99. Aqui é o Del Colônia Supreme de R$84,00. Vai estar por R$62,99. Perfumaria Eudora. Não teremos nada na promoção. Eudora Deluxe. Aqui o gloss e o lápis de contorno pra lábios. Estarão na promoção. O gloss de R$29,99 por R$17,99. E o lápis de R$28,99 por R$22,99. Aqui tem uma sugestão de maquiagem. Aqui são os batons da linha Eudora. Não teremos nada na promoção. Aqui são as sombras baked. Os duos de sombra baked e os duos normal. E os trios de sombra normal. Também não teremos nada na promoção. Aqui as máscaras de cílio. Não teremos nada na promoção. Então o que vai estar na promoção é o delineador preto de R$33,99 por R$24,99. A paleta vai ficar no preço de R$119,99. Ela está na promoção agora por R$104,99. Eu tenho ela disponível na loja. Aqui é a Press Health Palette. Os blushes. O bronzer. Não teremos nada na promoção. Aqui é o fixador de maquiagem. Necessaire, cílio postiço, pincéis. E o demaquilante. Aqui não teremos nada na promoção. E aqui nós teremos na promoção. O pincel para corretivo de R$16,99 por R$13,99. O pincel para pó de R$39,99 por R$32,99. E o pincel para base de R$34,99 por R$28,99. Aqui é a linha Sensual Velvet. Nós não teremos nada na promoção. Aqui é a linha Elegante Cachemir. Também não teremos nada na promoção. Aqui é a linha Belle Cetine. Também não teremos nada na promoção. A Fábulo Chifon e a Glamoura Silk. Também não teremos nada na promoção. Aqui o perfumaria Altea. Também não terá nada na promoção. O perfume Supreme, como eu já falei anteriormente, vai estar na promoção. Perfumaria Aurium não terá nada na promoção. A Aurium Nigra. O que vai estar na promoção é o perfume para cabelo. De R$49,99 por R$38,99. A Aurium Rubia não terá nada na promoção. A Del Colônia Absolut vai estar na promoção. De R$91,99 por R$67,99. E o antitranspirante, como eu já falei lá atrás, também vai estar na promoção. A linha Clube 6 e a Clube 6 VIP não teremos nada na promoção. A Carbon e a Carbon Turbo também não. Aqui são os estojos da Floral, da linha Soul, os estojos da Sensual Velvet e da Glamoura Silk e da S. Não teremos nada na promoção. Aqui é o primer da Eudora. Não vai estar na promoção. Mas a base vai estar na promoção. De R$55,99 por R$39,99. E o pincel para base também, como eu já comentei anteriormente. Aqui nós teremos na promoção o pincel para corretivo. E a paleta de corretivo de R$52,99 por R$37,99. E aqui nessa página vai estar na promoção. O pó compacto de R$62,99 por R$44,99. O pincel para pó, como eu já comentei anteriormente. E o pó finalizador de R$58,99 por R$37,99. Aqui atrás são os sabonetes em barra da linha Floral. Que estão na promoção, como eu já comentei com vocês anteriormente. Era isso então o vídeo da revista. Contem-me aqui embaixo o que vocês acharam das promoções. Tem muita coisa na promoção, né gente? Muita coisa legal mesmo. Eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. O link da minha loja e os meus contatos. Se vocês quiserem encomendar alguma coisa. É só entrar em contato comigo. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda. Porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo para mim. Deixe o seu gostei aqui. Comente aqui o que vocês acharam. Isso é muito importante porque ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.